É, não é que seu espelho anda de frente Tá repetindo um sorriso novo e mais alto É, não é que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida E esse olhar confirma que se sente mais bonita Minha morte procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, esblanqueado Em cima da mesa, celular vibrou Até na sexta, um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente, não esconde nada, não mente E eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente, não esconde nada, não mente E esse disse tanto, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Alô, Diego, Vitor Hugo Minha morte procurou, não te sentiu Disparei o meu sorriso que não te adiriu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu, desbloqueado Em cima da mesa, celular vibrou Até na sexta, um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente, não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente, não esconde nada, não mente E esse disse tanto, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, que ela já tá aí Cê já contou pra ele da gente, não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite inteira aqui te esperando Cê já contou pra ele da gente, não esconde nada, não mente E esse disse tanto, tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é quem tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí Isso é Toque 10 Em nome da MP Produções, fala Mário Bora Rodrigo e Mício Produções A parceria do sucesso Isso é Toque 10 Falando de amor Sucesso Ramon C10 Dia 1 Dia 1 cê vai chorar demais enquanto a solidão te abraça Dia 2 vai pensar em voltar enquanto a carência te maltrata Dia 7 o olho deschou, já consegue sair de casa Dia 20 cê vai viajar a voz da selfie dando risada Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás você tava mal Dia 31 finalmente vai ver que às vezes um ponto final cai bem Olha no espelho a nova mulher que nem chegou no dia 100 Descobriu que o amor não mata Que a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele, se mulher, se mulher Descobriu que o amor não mata Que a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele, se mulher, se mulher Alô, Ica, alô, Ijumar Dia 30 você vai lembrar que há um mês atrás você tava mal Dia 31 finalmente vai ver que às vezes um ponto final cai bem Olha no espelho a nova mulher que nem chegou no dia 100 Descobriu que o amor não mata Que a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele, se mulher, se mulher, se mulher E que você é foda com ele, se mulher, se mulher Descobriu que o amor não mata Que a saudade dói, mas passa Que a felicidade não tá pendurada numa boca qualquer E que você é foda com ele, se mulher, se mulher Oferecimento! Grupo Meu Dente, embora Fernando Prazeres! Eu sei A lei que era forte E não ia Sentir ciúmes dele com você Mas sempre eu vejo teus históricos Feliz como ele Dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de goção E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Alô, Mário, Fernandes! Sucesso! Para Gabriel Paredão RG Paredão E equipe Sente o Grave Ramon Cedês E eu sei Falei que era forte Que não ia Sentir ciúmes dele com você Mas sempre Que vejo teus históricos Feliz como ele E dá vontade de beber Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de goção E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar E agora Minha agudia é Esperar ele errar Pra você me amar Na rua, em casa, em qualquer lugar Em nome da Emipebra do Sorrinho Isso é Toc 10 Atualizado Repertório atualizado Em saia promocional Arrocha! Ramon Cedês Com o seu olhar cruzou Com o meu olhar Tentei e lutei Pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça Amor Fiz um charminho Só pra te atizar Deveria mesmo Era me entregar Me entregar Quero tanto teu amor Quando eu vim Foi love Me entreguei no love Quero ser teu love Eu quero ter você Até eu amanhecer E o clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Até eu amanhecer E o clima que rolou Foi cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Cenas de amor Fiz um charminho Fiz um charminho Só pra te atizar Deveria mesmo Era me entregar Me entregar Me entregar Quero tanto teu amor Quando eu vim Foi love Me entreguei no love Quero ser teu love Eu quero ter você Até eu amanhecer E o clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Quero ter você Até eu amanhecer E o clima que rolou Foi cenas de amor 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 Toda vez que eu lembro De você Tô um gole na bebida Sem nota Empriagado Desiludido Com o sono da amor Quando bate a saudade, eu vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela, que tome cara na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela Só resta proteção de tela, que tome cara na minha goela Ramon Cedês Sucesso do Tarcísio do Acordeon Manda abração pro meu site, a Rocha de Baiano Explode Paredão, tamo junto Eu já tentei de tudo pra tirar Você é a minha vida, mas não dá Toda vez que eu lembro de você Dou um gole na bebida Sem nota Engriagado, desiludido O som do calor Pra comer água, senhor, pra comer água, bora, 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 bora Quando bate a saudade, eu vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Tô me encana na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tô me encana na minha goela Quando bate a saudade, eu vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Tô me encana na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado em tudo na vida dela Só resta proteção de tela Tô me encana na minha goela Avisa que a toque de chegou O repertório não tá atualizando pra comer água, senhor Agora meu parceiro quer, lua, energia solar com ele Ergo solar A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo bem nos pós E me desmaçando aos poucos Dói dela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo E diz aí Se você viste alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E diz aí Se você viste alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Você beberia não vem falar que é fraqueza minha A vida que eu tô vivendo o amor na sua vida E me desmaçando aos poucos E me desmaçando aos poucos Ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Vai comigo, senhor! E diz aí Se você viste alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? E diz aí Se você viste alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você... Segura a baixa pra querer cantar, senhor! E diz aí Se você viste alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia? E diz aí Se você viste alguém beijando o amor na sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Isso é Tóquio 10 gravando tudo ao vivo Estação do Arrocha W.A. Divulgações Ari Divulgações Portal da Sofrência Iuri Refrigerações Estamos juntos Real Madruga Bora Madruga Oves Brasil Bora Paulista Eu jurei pra mim E nunca mais andar ninguém E se a casa me envolvesse Só seria de momento E jamais me interrogou Iria acreditar de novo E ninguém tinha que ver Os meus sentimentos Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Sempre foi uma pessoa Reservada e fria Ramon C10 Ramon C10 Tô aqui contando estrelas Olha o mar Tá tão bonito Quero mais aí Quero mais longe Esse nosso amor profundo Eu te quero ama agora Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Alô, meu ovo, C10 A cheira de divulgações Alessandro, divulgações O que é divulgações? Explode, paredão Fora, Natan, C10 Gustavo, gravações Para seu paciente Mafa do Grau Tamo junto Sempre foi uma pessoa Reservada e fria Tô aqui contando estrelas Olha o mar Tá tão bonito Quero mais aí Mais longe Esse nosso amor profundo Eu te quero ama agora Coisa mais linda do mundo Por eu ter me machucado Eu achei melhor fugir Mas você foi me tratando com cuidado Se apossou de mim Por eu ter me machucado Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos teus abraços O amor mais lindo que já conheci Essa aqui é pro cabra comeando, Márcio Pra rar não se vir no chão Oh, paixão do Iga Tem amores na vida Que não são pra vida Esse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse um dia chega 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 se amando pelo nome Quem se amou de amor E a boca que fala Eu te amo Fala, acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida Seja um livro a ver Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Ramon C10 Chega se amando pelo nome Quem se amou de amor A boca que fala Eu te amo Fala, acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o álcool Mesmo que você liga o foda Se cê segue sendo Apesar de não te comover Com os meus sentimentos Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda Se cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Frigorificou Mano e Everton Olha, Felipe, bota o peças Soneca, palindão Meu parceiro é o Sone Palindão Carreca Pitbull Tá pro junto Eu esqueci Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim Aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é a hora de recomeçar Não posso esquecer O rock fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Basta se arrepender Então Antes de ir E dizem que aqui vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade Estar minha companhia Estar minha companhia Ate de ir E dizem que aqui vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade Estar minha companhia E vai sentir saudade E vai sentir saudade Sucesso do Romeu e da Tati Pique Tamo junto Ramon Cedês Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora Vai se arrepender Vai se arrepender Antes de ir E dizem que aqui vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade Estar minha companhia Então Antes de ir E dizem que aqui vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade Estar minha companhia Então Antes de ir E dizem que aqui vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade Estar minha companhia Então Estar minha companhia Amado de amor Uma palestra civilização A gente decidiu terminar As últimas palavras foram que dessa vez seria pra nunca mais voltar Siga em meu caminho É de vinte e um Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Vivo tentando matar essa saudade Se defendo eu fico preso com você Abro mão da minha liberdade Mas juro que não vou perder Mas juro que não vou perder pra essa saudade Ramon C10 Ramon C10 A noite vem e vem A insônia com ela vem também A gente longe um do outro Eu sou um criminoso Eu sou um criminoso Vivo tentando Vivo tentando matar essa saudade Música Legenda Adriana Zanotto